É, como o meu comportamento, já... Foi gostar a mamãe, quando estava a solicitar, dar o pedido, o pai estava bem feliz. O pai... Já conhecia o papá? Sim. As duas famílias... Já se conhecia? Se conhecia. As duas mamães estavam a vender num só sítio. Como frutos desse amor intenso, nasceram oito filhos, seis deles já casados. Durante o tempo de convivência, enfrentaram momentos difíceis, mas jamais colocaram a hipótese de desistirem um do outro. Para nascer, meu filho, meu segundo filho, o papá não está a trabalhar, dois anos. Eu estou a vender, estou a sustentar a casa, com grávida também. Minha mãe nasceu, depois de dois meses, o papá conseguiu o trabalho, conseguiu minha imagem. Meu Deus, Deus, as moças já não... Não foi ni na casa de minha mãe chorar, não foi ni na casa de minha sogra para chorar, não foi ni na casa de minha sogra para chorar, não foi ni na casa de ninguém chorar, porque eu tenho fome. Quando você fica com a pessoa, durante 10 ou 15 anos, a dificuldade nunca falta. Ela tinha muito tempo, mas tem que aguentar. Tem que entregar tudo nas mãos de Deus. Tinha momentos onde eu estava a andar com a mamãe, não tinha trabalho, não tinha comida, não tinha vestido, não tinha não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas... Ela aguentou. Ela aguentou. Nenhum dia nunca me fugiu. Está bem? Esse é o nosso amor. Dona Madalena conta que nunca chamou qualquer familiar quando tinha problemas graves com o esposo. Imagina a família, para fazer sentada da família num dia. Não, não. Aguentou mesmo só os dois? Sim, nós os dois. Ok. Já... Sem envolver ninguém? Não, sem envolver a família, não. Não, não. Mesmo a família dele, não é família, não. Agora, quando olha para a sua companheira, Celestino reconhece que tem ao seu lado um verdadeiro pilar. A mamãe é minha conselheira. A mamãe é a minha conselheira. Como a minha mamãe que me nasceu, já foi muito tempo, já morreu, em 1995. A mamãe, a minha mamãe, ela, é ela que sabe. O pai quer isso, isso, isso. Asegura que nunca desrespeitou a esposa. Não gostava disso. De envolver pessoas. Nada. Isso não é digno, 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 digno. Quando tinha problema, eu já ia dizer na mamãe, nós dois vamos entrar no quarto, vamos acabar tudo no quarto. Para um relacionamento saudável, é muito importante que a mulher não fique constantemente apegada ao companheiro. É, foi calma, foi calma, não pode começar a seguir o marido na rua, o marido foi assim, por passamento, tudo isso. Para a dona Madalena, a mulher tem que ser o espelho da casa. A mulher pode saber cozinhar, pode saber arrumar a casa, quarto, fazer na cozinha, tudo assim, ele para a mulher. Mas a mulher de hoje é só empregada. Ele gosta só de empregada. Não faz nada, não faz na serviço. Fica só em casa, mas ele está para a mulher empregada. O casal vive no Zango 3 há quatro anos. Por razões de saúde, o senhor Celestino já não pôde trabalhar e ajuda a esposa nas vendas à porta de casa. A gente é um das cheias de emoção, diziam o quanto a gente já se amava, mais perto cada vez eu te falava, que a gente respirava o mesmo ar. Eles estão preocupados com o casamento dos dias de hoje. Porque, na sua opinião, a juventude está mais focada nos bens materiais. O jovem de hoje, mais, é muito complicado. Porque o jovem de hoje não aguenta dificuldade, a primeira coisa. Ele quer só dinheiro. Ele quer, aquele, ele quer. Essa vida de dificuldade, hoje, não aceita. Para eles, é só ver que está bom. Não tem a ideia de saber que onde estamos indo, vamos ficar com. Tudo isso, ele não sabe. Saber tudo isso. E também, como a mamãe acabou de dizer aqui, Para ele, sou dinheiro. Para ele, gosto que eu, essa casa, como tem boa vida, vou entrar nessa casa aí. E, essa casa tem boa vida, mas o comportamento das pessoas dessa casa, tem como. Uma interessante e comovente história de amor. Que Deus abençoe este lindo casal e votos de feliz dia de São Valentim. Depois de tudo que vivemos, passamos, hoje nós juramos para a vida inteira, defender o nosso amor. Ouviram bem? É preciso...